Você pode estudar o Mazzaropi em diversos enfoques. A Companhia Cinematográfica Vera Cruz, fundada em 1949, procura um ator para os filmes baratos e de grande apelo popular que estava produzindo. E encontrou na figura de Mazzaropi o personagem perfeito. Eu comecei a trabalhar com o Mazzaropi no Sai da Frente, na Vera Cruz, que foi o primeiro filme que ele fez na vida dele, porque ele trabalhava mais em circo. E foi a veia que a Vera Cruz encontrou para salvar a parte econômica da firma. O filme Sai da Frente é lançado nos cinemas no dia 15 de junho de 1952. E o sucesso é estrondoso, solidificando a carreira de Mazzaropi da linha em diante. Mazzaropi rende grandes lucros para a Vera Cruz com mais dois filmes, Mandando em Dinheiro, ainda em 1952, e Candinho, de 1953. Tempos depois, com a Vera Cruz já apresentando problemas financeiros, Mazzaropi trabalha para outras produtores, como a Brasil Filmes, Fama Filmes, Cinedistre e Cinelândia. Na época da Xanchada, que surgiu o cinema, Vera Cruz, era uma contrapartida. E surgiu uma fase crítica da Vera Cruz, que começou o dinheiro a acabar. E não sai filme, porque o Tico Tico no Fubá foi feito em 12 meses. 12 meses o Tico no Fubá. O Gagacero, nove meses, enquanto os filmes americanos, depois que está tudo pronto, o cenário, os ensaios dos artistas, 15 dias de filmagem. Então o dinheiro onde ia? No tempo. Aí encontraram o Mazzaropi, que era uma veia possível de revitalizar o cinema, saiu o Tico Tico, saiu da frente. E depois veio o Rolando de Dinheiro, veio o Candinho, veio o Samor e Papagaio. Esse gênero de filme é mais popular, porque a Vera Cruz não a dimitir. Não a Vera Cruz. Os entendidos da Vera Cruz não a dimitir. Em 1958, funda sua própria produtora, a Pan Films, onde se propõe a produzir seus próprios filmes e distribuí-los. Controlando todo o processo de produção até a venda e fiscalização de bilheteria. Controlava todos os investimentos e pagamentos da Pan pessoalmente. Assisti a seus filmes junto com o público no cinema para sentir a reação do povo e assim ver o que poderia ou não fazer no próximo. Ele não se preocupava da indústria, se preocupava do dinheiro. Era comércio. A indústria no sentido técnico. Mas ele foi ligado à Natalya, como se diz, na arte. Era popularidade dele. Era evidencia a pessoa, a Márcio Mazzaropi. Esplorou o filão que ele tinha na mão. Andar dele, na cara dele, da espiada, da mancada. Ele esplorou tudo isso. Ele precisava o lucro do público no cinema. Na sala de cibição. Ele lidava com a crítica. Ele tinha palavrões a respeito disso. Entendeu como é? Ele não ligava. Ele queria o público assistente. De fato, toda vez que passava o filme dele na sala de cibição, tinha fila. Ele ia controlar as entradas de cinema com controles de pessoas que entravam para conferir o morderone quando entraram, quando saí. Mas ele estava escondido. Ele não estava na frente com o problema. Estava escondido. Depois chegava lá e conferia a coisa de entrada. Fazia um cálculo matemático. Não sabia nem lhe escrever, mas era um matemático fabuloso. Para dizer, sabe, ele sabia lhe, sabe, escrever. Em síntese. Ele se preocupava o tostão. Nada custava. Ele ia procurar sempre os mesmos técnicos, a mesma turma, que pagava baratinho. Então, eu acho que é um personagem muito importante na história do cinema brasileiro. Eu sempre, eu apreciei muito, principalmente a parte, eu gosto muito dos primeiros filmes do Mazaropi. Acho que tem alguns filmes muito interessantes que ele fez aqui em São Bernardo, na Vera Cruz. Principalmente o Sai da Frente. O Sai da Frente, acho que é um filme muito interessante, muito bem realizado. Só que o problema do Mazaropi na Vera Cruz é que a Vera Cruz, como ela, a empresa Vera Cruz trouxe para o Brasil técnicos, de todo o mundo. Então, o humor, o estilo do Mazaropi, ele não era muito bem entendido pelos europeus que trabalhavam na Vera Cruz. Então, aqui, se perdeu uma grande oportunidade na Vera Cruz de você criar esse personagem, o caipira, o caipira de São Paulo, porque os montadores, toda a equipe de produção da Vera Cruz, que era europeia, eles não entendiam o Mazaropi. Eles não achavam graça nenhuma naquele personagem. Quem entendia era o público. Então, se perdeu muito material de qualidade do Mazaropi aqui na Vera Cruz. Quer dizer, ele vai conseguir deslanchar a carreira depois que ele sai da Vera Cruz. Na Vera Cruz, acho que ele fez três filmes. Ele fez o Sai da Frente, Nadando em Dinheiro e não sei qual... O Candinho foi na Vera Cruz. São os três filmes dele. E se você assistir os três filmes, você vai sentir o crescimento do personagem. No Candinho, ele está bem... Já está muito mais concretizado, muito mais consolidado o personagem do caipira. Quando eu fiz os filmes com o Mazaropi no começo, foi a simplicidade e com o que tinha na Vera Cruz da época. ou o Sai da Frente ou o Nadal de Dinheiro ou... como se chama lá... O Gato da Madame. Depois foi o filme que ele fez na Panfilme, que era na fazenda dele lá, e nem me lembro como se chama lá. Para mim, nunca foi um difícil. O que deu mais trabalho foi a casinha pequenininha, foi o cenário da reconstrução da fazenda, da reconstrução do Pelourinho, da escravidão, essas coisas. Foi uma coisa pouco mais comprometida. Mas para mim, era pá, 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 e o dia acabou. Porque já tinha... Onde vender a mão? Entendeu como é? Mas era tudo iniciativa minha. Porque na época, não é que nem agora, todas as pontes de iluminação feitas em turbolá, de alumínio, com trabinha, borrachinha, rodinha pequenininha, enfim, uma roda de madeira com uma tira de borracha pregada em volta para não fazer barulho. Pontes de luz feitas com ponta-leta de 5x5, caíbro, tábua, era aquela ponta que precisava empurrar. Hoje, tudo vai fácil. Da pequena casinha Da luz do luar Do vento manhoto Soprando do mar A dor da saudade Quem é que não tem? Olhando o passado Quem é que não tem? Saudade de alguém A dor da saudade Quem é que não tem? Olhando o passado Quem é que não tem? Saudade de alguém A dor da saudade E até das mentiras Que fazem sonhar Que fazem sonhar E alguém que se for Pra não vai voltar A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem? Quem é que não tem? Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade Quem é que não tem? Quem é que não tem? Quem é que não sente saudade de alguém? Vá embora a saudade da minha casinha que eu quero ver Vá embora a saudade da minha casinha que eu quero ver Vá embora a saudade da minha casinha que eu quero ver